Ei! Niga, vamo dizer que isso é exagero, mano Mas isso já é da vossa conta, mano Vamo lá no Libra É o pop B Muita volume, ah Amis da gás que tem mais desse gás, mano Ei! Passado no par Se é melhor do que tubo ninguém sabe Não Eu gosto pra ti E sem vergonha posso digo pra ti Eu sei que tu és minha vez Se estamos assim ninguém fez Mas algo que eu sei Que eu sei Que eu sei Eu quero estar contigo hoje Contigo hoje Debaixo dos lençóis Nos dois açós Nos dois açós Eu quero estar contigo hoje Contigo hoje Sentir o seu sentido humildando voz Mildando voz Mildando voz Eu quero estar contigo hoje Eu quero estar contigo hoje Sentir o seu sentido baixo Nem soj Noidos a sós baby Eu ousado no club Com toda minha clã Manda vir mais um copo Pro mambo tá easy A baby down one Eu que tomo é fly Me sentindo um player Yeah! 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 Eu quero estar contigo hoje Ei! Eu quero estar contigo hoje Nos dois açós Sentir o seu sentido humildo Meu Deus não foda Ei! Ei! Possoato no club Yeah! Ser melhor do que tu Por ninguém sabe Não! Ei! Eu gosto pra ti Eu gosto pra ti E sem vergonha puxa Digo pra ti Ey! Eu sei que tu és minha beija Se estamos assim Ninguém fez Não! Mas algo que eu sei Eu sei Eu sei Eu sei, eu sei, eu quero estar contigo hoje, contigo hoje Debaixo dos lençolos, nos dois aços, nos dois aços Eu quero estar contigo hoje, contigo hoje Sentir o seu simbito humildando um foice, humildando um foice É sério que contigo hoje quero estar Vem cá me fazer sentir o supertar E hoje o popstar vai estar comigo no cupido Vamos a minha cama, quero sentir o germeto Aqui no club não, há muitos conhecidos Vamos a minha casa, vai me chamar convencido Já passamos por muita, mas agora vem bem nojo Que essa noite aqui que só foi feita para nós Não liga pra ninguém, vem cá sentir meu cheiro Apimenta a relação, por favor, pode tempero Sussurra nos ouvido, fala baixo que tempero Vou mostrar pra te galinha que que manda o cozinheiro Porque a cena vai ser rotina e que é verdade Serei a sua alegria, parece o fim do mês Corpo extraordinário, de frente todas ex É por isso que eu Mudei o modo automático, hoje eu tô no manual Proposar pra eles, já deixei-me atual Porque essa cena mesmo é o que a gang faz O bom que eles damos, eles satisfaz E gama e manda o gajo, sem se dar fogão Tô indo aqui no boot, está com o malone Liga o modo love, tô com o margalove As role com a girl, a cena está good Mas eu sei que tu és minha ex Se estamos assim girl Ninguém nos pés, mas ninguém sabe Posado no clá Se é melhor do que tubo ninguém sabe Eu gosto pra ti Eu gosto pra ti E sem vergonha posso, eu digo pra ti Eu sei que tu és minha ex Se estamos assim Se estamos assim ninguém fez Mas algo que eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu quero estar contigo hoje Contigo hoje Contigo hoje Sentir o seu simbito humildando voz Mildando voz Mildando voz Mildando voz Mildando voz Mildando voz